Amigos de Belém, meu querido Pará, eu muito obrigado a vocês que acreditaram na mudança, na renovação. E ela está aí! Nós estamos mudando o Brasil com aplausos de vocês. Estamos aqui hoje mostrando as obras do governo federal. Nós somos que o governo federal tem o Pará no coração. É o estado que mais recebeu recursos para o combate ao Covid. É um estado que presenha as obras que estão sendo postas em prática. E nós continuaremos o tempo todo ao lado de vocês. Dizer também que o povo do Pará vai ganhar a frente no Rio Xingu. E o Pará, cada vez mais, estará na nossa agenda para o futuro do Brasil. Eu muito obrigado a todos vocês. Uma grande atenção ao meu lado aqui, meu amigo, Ademaro. Valeu, Ademaro. Valeu. Visto, visto. Visto, visto, visto.